Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meninas, comigo está tudo bem. Tomara que esteja tudo bem também com vocês. Então, meninas, hoje eu vim aqui para mais uma receitinha. Hoje a gente vai estar fazendo um bolo de palha italiana, gente, que é uma delícia. Eu tenho certeza que vocês vão amar este bolo. Então, bora para a nossa receita, gente. Então, meus amores, bora começar a nossa receitinha. Baixar fogo, né? Vamos começar aqui com o nosso leite conversado. Hum, que delícia, né, gente? Eu amo leite conversado. Quem não gosta, né? Fogo baixo, né? Aqui duas colheres de margarina. O nosso chocolate. Depois eu vou estar deixando toda a quantidade aí no vídeo mesmo, meninas. Uma, duas, três. Meninas, não é chocolate, tá? É achocolatado. É chocolate 100%. Nossa, eu já fiz sujeira. É, eu ir para o fogão, eu já começo a sujar tudo. Desce parede. Eu erguei o fogo agora. O fogo médio, tá, meninas? Fogo médio, tá, meninas? Gente, escuta o barulho. Escutaram o barulho do seate, né? Toda vez que eu tô fazendo vídeo, não sei o que que acontece aqui pra baixo, sabe, gente? Mas o seate passa que passa louco. Deve ter acontecido algum acidente, alguma coisa. Mas eu já percebi que toda vez que eu tô fazendo algum vídeo pro canal, alguma coisa, o seate passa. Se vocês repararem nos vídeos aí, é que eu coloco sempre uma musiquinha no fundo. É que eu coloco aí, toda vez assim que eu tô fazendo o vídeo, né? Toda vez o seate passa aqui. Acho que ele pensa, hoje é dia de receita no canal. Ai, senhor. Eu tenho pavor de barulho de seate, essas coisas assim, sabe? Porque eu lembro do dia que as meninas se acidentou. Nossa, foi horrível. Estamos quase chegando no ponto, gente. Olha só. É ponto de brigadeiro. Meu Deus, que delícia. Gente, que delícia isso. Agora, meus amores, a gente vai vim com o nosso creme de leite, tá? E agora, meus amores, a gente vai vim com o nosso creme de leite. Meninas, se vocês não tiverem essa forma aqui, essa aqui eu comprei na loja de R$10,00, gente. Não, foi na loja de R$1,00 que eu comprei aqui em Cascavela. Veio R$3,00. Paguei R$30,00. Mas se vocês não tiverem dessa, pode ser qualquer um. Essa aqui, ela veio com defeito, ó. Ela é torta. Mas tudo bem. Vocês vão pegar. Olha, meninas. Eu resolvi colocar esse plástico aqui, tá? Porque eu tenho ele aqui em casa. Só que aqui ele vai ficar curto, né? E aqui ele vai ficar comprido. Então, daí a gente pega outro e coloca por cima aqui. E faz assim. E agora vai dar certo, né? Então, vamos deixar a nossa forma assim. E agora, meninas, a gente vai pegar um pouco de leite. Mais ou menos um copo de leite. E vamos estar molhando a nossa bolacha aqui. E colocando na nossa forma. Olha o nosso chocolate aqui. Já deu uma mornada. Ai, gente. Que raiva de mosquito. E a gente começar a mexer com coisas de comer. Eles já vêm, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai jogar aqui a nossa bolacha. E vamos dar uma respirada. Ai, que gostoso. Esse restinho aqui, gente. Eu vou deixar pra decorar por cima, tá? Então, agora, nós vamos colocar em cima aqui da nossa bolacha. Agora, eu venho aqui e vou jogando por cima da nossa bolacha. Espalhando com cuidado, né? Pra não tirar a nossa bolacha do lugar. E aí, vamos lá. e vai ajeitando meninas ó agora já foi né agora a gente ajeita assim agora meninas a gente vai fazer mais uma camada vamos molhar bolacha no leite de novo e vamos vim com mais uma camada de bolacha a 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 e agora meninas depois vocês vem com chocolate pode pegar o chocolate e ralar podem estar ralando o chocolate a 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 agora vamos levar para a geladeira agora meninas com cuidado para não amassar né a gente vai jogar o plástico aqui cuidado assim ó só colocar meio por cima não aperta vou dar uma batidinha aqui para ela acertar no fundo ó com cuidado assim não aperta e agora a gente vai levar para a geladeira para gelar então meninas o nosso bolo de palha italiana já está pronto vou desenformar para vocês verem gente tomara que não desmonte também vou colocar em cima do prato vou colocar em cima do prato Tchau, tchau Meninas, eu vou estar passando a faca aqui em volta Deixa eu mostrar pra vocês como ela está em volta Ó, ela tá assim, tá? Agora eu vou passar a faca em volta pra ela ficar mais bonitinha Meninas, isso fica muito lindo É um prato muito lindo pra fazer numa festa, viu? Eu sempre, quando tem alguma coisinha aqui em casa, eu faço ela Vou filmar do lado pra vocês verem Olha só, meninas, que coisa mais linda que ficou Ficou maravilhosa Achei muito linda Vamos cortar Pra ver se realmente ficou bom mesmo É claro que um pouquinho ela vai colar na faca, né? Porque a palha italiana, ela é passada ou no açúcar Ou no leitinho ou no chocolate Nossa, se eu tava esquecendo que isso aqui era um doce Eu já ia cortando um pedaço enorme pra comer Gente, isso deve estar muito bom Olha só, meninas Vamos experimentar O bom de tudo é que ela ficou úmida E não ficou enjoativa Muito doce, sabe? Gente, ficou muito bom Que delícia Nossa, demais Que delícia isso aqui, gente Sério Vou lá levar um pedaço pro meu esposo Meninas, é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Esse vídeo Essa receita Foi a pedido de uma inscrita aí do canal, tá? O próximo agora Vai ser o arroz doce E depois a torta de banana Que é pedido também de inscritos Gente, isso aqui ficou uma delícia Sério Vocês têm que fazer na casa de vocês Meninas Não esqueçam de deixar o like, tá? É muito importante pro canal crescer Se inscreve no canal Beleza? E ativa o sininho Pra vocês estarem recebendo Os próximos vídeos de primeira mão Assim que eu postar o vídeo Vocês vão receber o vídeo Beleza? Beijos, galera Fica com Deus Beijos, tchau 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 Tchau